Vamos lá, meninas! Vamos ver quem vai ganhar, hein? Você começa, Júlia! Tá bom! Cinco! Vai, Manu! Agora é a vez da Manu! Vai, Manu! Vamos ver! Cinco também, Manu! Desse jeito vai dar empate, hein, nessa brincadeira! Três, quatro, cinco! Agora é eu! Dois! Vai, Manu! Sua vez, Manu! Eu vou ganhar, três! Cinco! Aê! Já vai? Um, dois, três, quatro, cinco! A campainha! Vamos ver quem é? Oi, galera! Oi, meninas! Oi, meninas! Que bom que vocês vieram! Oi! Oi, Carol! Ana, eu posso deixar a Carol só um pouquinho aqui pra eu dar uma saída rapidinho? Claro que pode! Ah, obrigada, Carol! Vai lá, filha! Beijo, mãe! Tchau! Ó, comporte-se, hein? Tá bem, mamãe! Vem, Tchau! Oi, tchau! Tchau! Tchau, Mãe! Tchau, Mãe! Tchau, Tchau! Uau, foi uma história, Popit! Então vamos jogar junto? Vamos! Oi, mãe, a gente nem terminou a partida aí! Não, vai brincando com esse outro aqui, ó! Olha, eu tirei quatro! Vamos lá! Nossa, muito legal, né? Eu adoro esse jogo! Eu também adoro Minha vez, hein? Seis! Que sorte! Ai, Manu Vamos lá brincar de outra coisa? Vamos? Vamos, Ju Dois Dois, três Ué, por que elas saíram? Tia, vamos ver onde as meninas estão? Vamos, vamos lá Bem-vinda à Cozinha da Manu, Ju Manu, eu quero torradas com ovo frito e um café Tá bom, Ju Pra já Prontinho, Ju Ju Aham Hum Yummy Obrigada Uau, que cozinha linda Tem até geladeira Ué, mas cadê as meninas? Ah, já sei Uau, lanchinho da tarde Tem cardápio fudo Ai, eu vou querer também Hum, deixa eu ver o que eu vou pedir Calma aí, eu quero sentar Mas Carol Só tem duas cadeiras E também só tem lanche pra uma pessoa Não dá Calma, Júlia O meu lanche não é grande Não vai demorar Isso é muito feio Não pode tratar as amigas assim Tem que brincar juntas Mas mãe, só tem duas cadeiras E só tem um lanche Júlia Dá licença ali, ó Já arrumei mais um lanche Vai brincar lá na cozinha Vem, Carol Vem Senta ali, ó E brinca com a Manu Poxa, que pena Ninguém quer brincar comigo Senta aí, bebê Maggie Maggie, quer pipoca? Yummy Poxa, Júlia Agora a mamãe só quer brincar com a Carol Não com a gente É mesmo E ela ainda tá pegando todos os nossos brinquedos Olá, meninas Olá Oi, Carol Posso brincar com vocês? Carol A gente não quer brincar com você Porque desde que você chegou A minha mãe fica Carolzinho pra cá Carolzinho pra lá E dando todos os nossos brinquedos pra você Você está roubando nossa mãe da gente Não há nada disso, meninas Eu tenho a minha própria mãe Eu só quero brincar junto com vocês Brincar junto é muito melhor Ela tem razão Ai, Carol É mesmo Me desculpa Mas você estava certa Brincar junto é bem melhor Vamos? Me dá um abraço Claro que sim, Manu Vamos brincar de carrinho? Vamos Vem, Júlia Você não me pega Vamos pegar Jú Vamos pegar Jú Eu vou te pegar Jú Jú, você não me pega Amigos, é muito importante brincar todo mundo junto A gente não pode excluir ninguém Vem brincar com a gente Tchau Se inscrevam no canal Clique o sininho aqui embaixo E deixe seu like Tchau Tchau